E aí, menino lindo, eu não consigo, eu não tenho maturidade, tá rolar. Ah, ah, desculpa cara, mas eu não gosto muito desse sabor, se é que você me entende, que sabor é, eu nem sei. Tá, bora, de novo. Ah, ah, desculpa cara, eu não gosto muito desse sabor, se é que você me entende, né. Eu já tenho Marinette, sinto muito. Ah, como ousa! Meu Deus do céu. Ah, você que perdeu então. Hum, que delícia. Quer que eu faça em você? Pode ser. Fica quieto! Ah, meu Deus do céu. Mas essa coisa fica muito difícil, sabe? Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Eu não sou uma boa dubladora, de jeito nenhum. Eu não sou uma boa dubladora, de jeito nenhum. Eu não sou uma boa dubladora, de jeito nenhum. Eu não sou uma boa dubladora, de jeito nenhum. Eu não sou uma boa dubladora, de jeito nenhum. Eu não sou uma boa dubladora, de jeito nenhum. Eu não sou uma boa dubladora, de jeito nenhum. Eu não sou uma boa dubladora, de jeito nenhum. Eu não sou uma boa dubladora, de jeito nenhum. Eu 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 sou uma boa dubladora, de jeito nenhum.